Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde. Olha só onde eu estou hoje, olha no IAT, IAT Clube de Londrina. Olha que delícia esse gramadão, delicioso para ficar aqui com a família. Um dia ensolarado. E o que eu vim fazer aqui? Será que vocês vão adivinhar? Nós compramos um jet ski! Gente, olha que lindo! Nós já tivemos jet ski antes de ir para Portugal. Acho que a gente teve uns três ou dois. O Rodrigo comprou, acho que foram dois, se eu não me engano. Tem um que era de três jeitos que você andava, né? Sentado, em pé ou tipo moto. Tipo... Ah, não, tipo kart, desculpa. Tipo moto mesmo, né? Em pé e kart. E um outro da Sidu também, um vermelho que ele tinha comprado um grandão. Aí fomos para Portugal e aí a gente sempre tinha vontade. Lembra que até comentei num vídeo que a gente gosta muito de água, eu queria comprar uma lancha. Ó, o sol escondeu um pouquinho ali. Queria comprar uma lancha e tal. E aí o que acontece? Nós compramos um jet lindo, maravilhoso. Olha aqui, ó. É muito legal. Olha o tamanho. Eu vou fazer uns vídeos para vocês aqui, ó, do Lago Igapó. E aqui é muito tranquilo, gente. Nós somos sócios aqui. E aí o rapaz lá com o trator traz certinho aqui dentro da água com a carretinha. Então é muito fácil, né? E quem não é sócio do iate pode entrar lá perto da barragem. Lá tem um local para entrar, né? Aí entra com o carro, alguém fica lá no jet e outra pessoa tira o carro, né? Com a carretinha. E é isso. Eu vou filmar aqui para vocês irem acompanhando. Então, gente, vai ter mais vídeos agora aqui. Eu sempre passeando aqui pelo lago, viu, gente? Ai, que legal! Estamos aqui todos felizes. E vamos andar e vou mostrar para vocês. Tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai pessoal, acho que meu olho deve estar tudo borrado aqui E hoje eu tava de maquiagem Mas ó, que gostoso Aqui é o iate, olha que lindo Ali as meninas estão esperando pra dar uma voltinha E nós estamos por aqui, a gente aqui de caiaque Olha ali a Avenida Higienópolis Essas casas aqui, na beira do lago, lindas Olha lá, tá vindo mais um jet lá na frente E é isso, aproveitar o passeio aqui Cabeladona Cabeladona Peraí que eu não vou virar ali porque o sol atrapalha Mas ó, onde a Jordana está Atrás ali Eita lasqueira Será que ela vai cair? Ai, ai, ai Ai, 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 tô achando que vai cair Ai, 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 não dá pra filmar ali por causa do sol Ó, tô atrás da árvore aqui Ai, ai Ai, ai, acho que ela vai cair Vai passar já na barolinha Olha lá, ei, que legal É muito legal, gente Ai, quando aproxima Perde um pouco A nitidez, né, gente? Vamos ver, ela tá mudando Indo pro banquinho normal mesmo Vamos ver se eu aproximo Ah, não, não fica bom aproximar, não Deixa eu deixar normal Olha lá, já tá gritando já Acaba que o sol atrapalha um pouquinho, né, gente? Pra dar Assim, não que atrapalha, né, gente? Atrapalha a filmagem, vocês entenderam, né? Olha lá, ó Olha lá, ó E é isso, pessoal Esse foi o fim de mais um vídeo Hoje foi com o Jet Ski Uma coisa diferente Quis mostrar pra vocês Nossa nova aquisição Serão feitos muitos vídeos legais Aqui no lago E espero que vocês Continuem me acompanhando, viu? Se puderem também compartilhar o meu vídeo Se inscrever no canal Curtir o meu vídeo Ativem também o sininho Pra vocês receberem As notificações dos vídeos novos Beleza? E é isso Nós ficamos aqui o dia todo O dia já tá indo embora Bora E agora Esse é mais um final, gente Tenho que me despedir de vocês Fiquem com Deus E até a próxima Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau